Música Deportivo aqui pela sua televisão, canal 10, Ginásio Costa Cavalcante para Foz Cataratas e Marreco de Francisco Beltrão. Você está vendo aí alguns jogadores do Foz Cataratas perfilados que começam o jogo com 20, Marcinho, 5, Bruno, 11, Roger, 18, Romarinho, 23, Massarico, Capitão. Ainda, Luciano Santos é o técnico e tem Juninho 6, 8 Rodolfo, 9 Caio Chuva, 12 Rafael, 14 João Antônio, 21 Dereck, 25 Cirilo e 17 Binho. O Marreco, a arbitragem que está no centro da quadra, primeiro árbitro de Cascavel Wagner Laurindo, o segundo árbitro José Marcos Berezoski de Toledo, anotador Leonardo Dallaveca de Toledo e o cronometrista a Sandra Regina Faut de Cascavel. Marreco de Francisco Beltrão, camisas brancas com detalhes em verde. Começa o jogo com 18 Barbosa, 5 Edgar, 6 Jean, 10 Alemão, 3 Rato, o técnico é o Roberto Zagotegui. Ainda tem 20 Carlão, 19 Canhoto, 7 Magui, 11 Rafinha, 13 Tato, 22 Gauchinho, 9 Gaúcho, 12 Cláudio. Tudo pronto aqui no Costa Cavalcante para mais um espetáculo que você acompanha pela televisão Canal 10. É a oitava rodada do campeonato paranaense de futsal Série Ouro. Muito bem, estamos chegando então com o primeiro tempo, início de jogo, Fosse Cataratas e Marreco. Bruno Romarinho vem buscar, ele que cumpriu suspensão contra o Cascavel, não jogou, fez muita falta mesmo assim. O jogo lá, 2x2 com o Cascavel correndo atrás e empatando quando faltavam 17 segundos. E hoje vem aí a equipe do Fosse Cataratas cheia de moral, venceu o Clássico 3x2 com o Fosse Futsal e empatou em Cascavel. Vamos ver se não desperdiça a chance de melhorar na classificação. Jean, boa bola para o Rato, pegou de voleio, mas pegou mal. Instantes iniciais de jogo entre Fosse Cataratas e Marreco. Maçarico, Romarinho, Roger lançou errado. Quem cortou foi o Jean para fora, bola com o Roger. Bruno, 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 Bruno. É, vacilou na frente do Jean, teve que jogar para fora. Jean, alemão, passa, joga com o Rato. Cruzou, Marcinho desvia, Roger sai jogando. Roger sai jogando, não tinha com quem jogar agora sim. Bruno vai ter que jogar atrás com o Maçarico. Não, quem sabe uma jogada, Romarinho aparece. E ele foi, passou, cruzou, desvia no Heidegger. E o alemão está no chão, o camisa 10 do Marreco. Eu não confesso, eu não vi nada. Não está se sentindo bem pelo jeito. Televisão, canal 10, trazendo para você o tape completo de Fosse Cataratas e Marreco de Francisco Beltrão. Arbitragem a gente repete. É o Wagner Launido de Cascavel, José Marcos Berizowski de Toledo. É, e o alemão acaba sendo substituído, entra Gauchinho, camisa 22. Escanteio, Bruno. Maçarico bateu, bateu bem. Barbosa faz a primeira defesa do jogo. Ele de novo, e vem raster, Barbosa pegou, soltou. E fica com ela. Força com o Rato, põe no peito. Aqui com o Gauchinho, vai retroceder com o Jean, vai bater. Bateu no Maçarico, ficou com o Roger, abriu com o Bruno. Tirou, limpou, boa bola com o Romarinho, vai para dentro. Jogou com o Roger. Hoje procura, acha o Romarinho, vai para o individual. Bateu, bateu entre as pernas do Edgar, foi inteligente. Leve desvio no Edgar e complementou o goleiro Barbosa para esse canteio. Romarinho. De novo o Maçarico, dessa vez pegou mal. Acertou duas, tem direito a errar uma, né? Tá certo. Barbosa vai sair jogando com o Edgar. Com o Jean. Edgar. Alemão voltou. Sentiu alguma coisa, voltou. Boa bola com o Edgar no cruzamento, no toque do Rato. Fez a triangulação perfeita. Rato. Maçarico cortou. Romarinho jogou atrás com o Roger. Com o Romarinho. Com o Bruno. Tá muito confiante o Romarinho, isso é bom. Bruno vai jogar atrás. Maçarico. Romarinho. Tem 1,47m essa criança. Olha lá que bela jogada do Maçarico. Maçarico vai bater, bateu cruzado. Bruno Oliveira pede desculpas. Não fechou como deveria. Reposição de Edgar com o Alemão. Converso com o Fabulo. Acerta a marcação porque o Fosso Catarata está chegando. Alemão. Rato abriu, pediu. Vai preparar pro Edgar. Olha o que o Bruno fez. Fechou certinho. A bola era forte. Edgar de novo. Alemão. Edgar. Jogou com o Rato. O Rato é pivô forte. Difícil de marcar. Mas o Maçarico é experiente. Alemão. Vai bater. Cruzado torto. Reposição de bola com o Marcinho. Que primeiro vai conversar com os atletas. Pra depois buscar a bola. Aí Romário. Maçarico. Bruno. Perigosa. Jean divide. Sobrou pro Romário. Se fosse pra outro. Poderia tomar o gol. Edgar. Rato. Boa bola pro Alemão. É gol. A bola ia fora. Bateu no rosto do Bruno. E entrou no ângulo. Vamos considerar o gol. Do Alemão. Estamos com 3 minutos e 7 jogados. 1 a 0. Uma récord de Francisco Beltrão. É aquilo que a gente dizia, né? Tem que jogar pra ganhar. E tem que ganhar. Em casa não dá pra dar vacilo. Olha. Marcinho. Bruno errou. Entregou errado. Jean. Quase toma o segundo. Tá muito frouxa a marcação do Foz Cataratas. Marreco. Gostando do jogo. Diria o filósofo. Romarinho. Bruno. Romarinho. Que bolão. Pro Roger. Pro Roger. Pro Roger. Bateu. Com muito perigo. A bola saiu. Lançamento pro rato. Põe no peito. Um açarico. Cortou. Ele entendeu que se deixar o rato pôr no chão, ele protege muito. Tem que chegar junto. É o que ele fez agora. Alemão. Pouquinho mais atrás. Pede lá o Wagner Laurindo. Alemão atende. Joga com o Edgar. Com o Jean. Pra ninguém. Maçarico. Romarinho. Bruno. Perdão. Roger. Marcinho. Roger. Jean cortou. Rato também vai ser... Vai embolsar o goleirão. Foi o que faz e lançou pro rato. Não passa pelo Bruno. Maçarico. Maçarico. Roger. Romarinho. Bruno. Maçarico. Romarinho. Maçarico de novo. Saiu o Jean. Ameaça. Fica com ela. Quatro minutos e meio de jogo no primeiro tempo. Fosca Taratas vai perdendo por um a zero pro Francisco Beltrão aqui no Costa. Cavalcante. Depois de ganhar o clássico Futsal 3 a 2. Foi a Cascavel 2 a 2. E agora está perdendo em casa pra um time que está entre os três últimos. Que bom tem disso. Roger. Tenta o desvio. Sobra pro Jean. Vai jogar com o goleiro Barbosa. Vai tirar daí. Tirou. A bola... É do Marcinho. Lançou. Boa bola. Puro. Maçarico que não domina. Vai entrar Caio Chuva no lugar do Roger. Vai jogar enfiado o pivô. Forçando Bruno e Romário nas alas. Rato. Jean. Edgar Rato. Ele de novo. Alemão. Boa bola. Olha o alemão aí. Esperou mais um. Apareceu Jean. Você viu. Subiu demais. E o Marcinho está chamando atenção. O que é que está vendo moçada? Marcinho. Com o Caio Chuva. No peito. Romarinho. Desvia. Maçarico. Lá tem Bruno. Jogou na margem de segurança. Maçarico de novo. Duas bolas. É... Não chegou no meio da quadra. Não chegou no meio da quadra. Não. Chegou com o Caio Chuva que matou no peito. Agora fica em dúvida também. Vamos ter que ver depois. Rato. Alemão. O gauchinho aqui entrou para bater. O 22 que está atrás aqui da bola. O rato na cobrança. Lá embaixo o Edgar. Rato. Edgar. Maçarico foi. Na raça. Jean. Rato. Pegou torto de novo. Ele é bem intencionado. Toque de vôlei. Romarinho. Maçarico. Romarinho. Perdão. O Maçarico estava aqui. Lá era o Bruno. E o Bruno pede e recebe. Tabelou com o Maçarico. Não saiu. Tentou o Romarinho de três dedos. Ela não pegou. Jean. Caio Chuva recua. Marcinho. Forçou errado. Rato. Sobrou para o gauchinho. Vai bater. Romarinho de 20. E o Caio Chuva também. Olha aí o Caio. Protegeu. Romarinho limpa tudo. Recua com o Bruno. Joga com o Maçarico. Ele vai lá com o Romário. Não. Inverteu. Faltou alguém abrir. E o Romarinho pede para sair. Estamos com seis minutos e meio de jogo. Entrou o Dereck 21. Jean. Edgar. Rato. Caio Chuva. Errado. Mas deu tempo. Maçarico. Bruno. Não. Caiu Chuva lá. Recebeu. Não. Pedalou errado. Jean tomou a frente. Ganhou a lateral. Zero. Foz. Cataratas. Um. Marreco. Francisco Beltrão. Sete minutos jogados no primeiro tempo. E o Francisco Beltrão joga bem. Até aqui. Um pouco melhor. Que eu faço cataratas fazendo justiça no placar. Bruno. Marcinho. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Deu certo. Caiu Chuva. O toque do Marcinho foi perfeito. Deixou com o Dereck. Bruno. Maçarico. Dereck. Jean. Corpo. A bola está com o Maçarico. Vai jogar atrás com o Bruno Oliveira. Não passou de novo. Agora sim. Dereck. Boa jogada. Dereck. 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 E não houve nada. Caiu. A sorte é que o Jean errou o passe. Tinha o Degar pela direita. E o Gauchinho pela esquerda. No contra-ataque. Lá vem o Fosso Cataratas. Bruno. Caiu Chuva totalmente desatento. Travou na hora certa. É esse canteio. Não joga bem o Fosso Cataratas até aqui. Mas tem tempo de se redimir. E se ajeitar. Entrou o Canhoto 19. Gauchinho. Travado. Sobrou para o Gaucho. Marcinho para esse canteio. Entrou o Gaucho 9. Canhoto 19. O Gauchinho 22 já estava na quadra. E o Edgar continua. Caiu Chuva. Cortou. Edgar. Gauchinho. Edgar. Canhoto. Edgar. Vai bater. Bateu Marcinho. Teve que se desdobrar. Porque o Gaucho passava na frente. Atrapalhando a visão. Canhoto. Longe. Romarinho voltou. Massari. Errou. E entrou camisa 7. Magui. Deve ser de Magui. Olha aí. Gauchinho. Derek cortou para ninguém. Gauchinho de novo. Gaucho. Esse é o Magui. Gauchinho. Canhoto. Foi no atalho. O Massari. Roubou do Gaucho. Ganhou lateral. Derek. Roger. O Guilherme do Cascavel empatou o jogo. Lá nos segundos finais. Contra o próprio Fosso Catarato. Sem ângulo. Bateu. Ela entrou. Gauchinho. Canhoto. Olha só a confusão. Olha o toque. Muito bonito o toque do Gauchinho. Mas por cima. É. Quando vai abafar lá. Tem que ir os quatro. Foi só um. E aí. Sobrou nas costas. Massari. Gauchinho em cima dele. Roger. Boa bola do Roger. Magui. Cortou para o lateral. Roger. Massari. Maçarico. Derek. Maçarico. Caio. Chuva. Desviou no Magui. Lateral. Fosso Catarato. Dereck para cobrar. Roger. Pede. Recebe lá embaixo. Maçarico também. Ninguém abriu na direita. Agora sim. Dereck bateu. E o Maçarico. Não queria a bola. Reposição de bola do Barbosa. Vai ficar com o Canhoto. Ficou. Marcinho. E o Maçarico tentou jogar de efeito. Mas o Magui não entrou na dele. Gaúcho. Roger. Veio com muita disposição. Jogou para o lateral. Chegamos a 10 minutos. 10,09. 10,09 minutos e 9 por jogar. Praticamente 10 jogados. 10 por jogar. No primeiro tempo. E o placar. Adverso ao time da casa. Francisco Beltrão fez 1 a 0. O alemão bateu. Deu no rosto. Maçarico. Agora deu o Maçarico. Discute com seus companheiros. Está dando moleza na marcação. E é verdade. Canhoto. Gaúcho não pega. Marcinho. Dereck. Dereck. Roger. Caio Chula. Saiu para lá. Para cá. Bruno. Não Bruno. Não Bruno. Pênalti. O Bruno perdeu a bola. E foi a segunda. Havia perdido uma antes. Perdeu a bola. Na tabelinha. Gaúcho ia fazer. O Bruno. Leva cartão amarelo. E fez o pênalti. Bruno não está numa boa noite. Até a bola bateu no seu rosto e entrou. Mas daqui a pouquinho ele se recuperar. É um grande jogador. Vamos ver quem vai cobrar. É o Edgar. Número 5. Edgar. Vai lá. Bateu. Marcinho. Gol. 2 a 0. Edgar. Cobrando o pênalti. 10 minutos. E 15 jogados. E aí o Luciano pede tempo. Não é bobo nem nada. A coisa está feia. O problema é que o Bruno não joga aquilo que joga normalmente. Ele já entregou uma no início. Quase saiu o gol. Aí ele se recuperou. Aí levou um chute cruzado. Deu no seu rosto e entrou. Absolutamente nada a culpá-lo. Um acidente. E agora ele perdeu a bola. Estava em 2 contra ele. Na tabela ele se obrigou a fazer o pênalti. Aí o Marcinho ficou no gol. Normalmente os goleiros saem. E ele não conseguiu. Porque era pênalti. E o pênalti 2 a 0. Vamos ver. O time tem que melhorar em muito. Porque o Marreco de Francisco Beltrão está ganhando por 2 a 0. Mas jogando bem. Dereck atrás com o Bruno. Roger. Roger atrás com o Marcinho. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Levantou boa bola para o Bruno. Olha o Bruno. Escapou. E a torcida começa a pegar no pé. Não deve. Até aqui fez ótimas atuações. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer que jogue bem sempre. Está ele de novo. O Bruno. Ninguém aparece. Dereck. Mal. Está perdido o Foz de Cataratos nesse momento. Boa bola de novo. Com o Magui. Caiu. Roger explode. Ganha a lateral. Está precisando para o time da casa um gol. Para criar um pouco de moral e força para mudar tudo. Por enquanto está mal. Caiu chuva. Roger. Limpou bem. Muito boa. Para o Dereck. E aí errou. Vai sobrar com o Caio. Gauchinho divide. Roger. Bruno. Dereck. Bruno. Roger. Bruno. Isso. Bruno. Não. Não deu. Lateral. Fosso de Cataratos. Aí o Roger. Chegou batendo. Gauchinho de novo. Volta. Romarinho. Pede e recebe. Jogou com o Dereck. Bruno. Bruno. Boa bola. Bruno. Mais o Barbosa. Muito atento. Canhoto. Com o Romarinho. Romarinho ganhou. Abaixinho. Abaixinho é bom de bola. Abaixinho é bom de bola. Bruno. Roger. Romarinho. Dá velocidade. Velocidade. Lateral faz catarata. A torcida quer isso. Velocidade. Jogo. Vontade. Bruno. Cirilo. Aqui. Entrou o Cirilo. Pediu. Recebeu. Devolveu para o Bruno. Ele de novo. Aqui embaixo o Roger. Roger vai para o individual. Prensou com o Canhoto. O Romarinho fez falta. Deslocando o Barbosa no ar. É a segunda falta do jogo. A segunda falta do jogo. A segunda falta do... Foz catarata. Até agora não foi marcado. A mesa agora sim. Duas faltas a zero. Jean. Não achou ninguém. Marcinho sai com o maçarico. Romarinho. Põe velocidade. Jogou nas costas do... Cirilo. Cirilo se marcou. Porque ele ficou atrás. Do jogador. Não tinha como enfiar pelo meio. Não ia passar. Magui. Canhoto. Magui aberto com o Barbosa. Está aí o goleirão. Vai lançar. Para fora. 2 a 0. Marreco contra o Foz cataratas. Em pleno. Em pleno. Costa Cavalcate. Magui cortou. E o Jean. Escorregou. Pé de bola. Chama lá o... Garotinho. O Rodoboy. Está bem pertinho. Lali. E rapidamente... Vamos repor o jogo. Arbitragem do Wagner Laurindo. José Marcos Berezos. Que até aqui. Tranquilo. Romarinho. Saiu por um. Saiu por outro. Houve a falta. É. Ele não pôs a mão. Mas deu o corpo. E o Romarinho. Inteligente. Tinha só aquele espaço ali. Ele passou por ali. Sabendo que ia ser tocado. Entrou. Camisa 12. Rafael. Esse aí. Na equipe do... Foz cataratas. Garoto também. Romarinho. Rafael com seu tênis cor-de-rosa. Rosa choque. E a bola sai. Nesse momento nós estamos com Rafael, Cirilo e Romarinho. Três garotos. E o Maçarico na marcação. Barbosa. Olha só. Olha só. Gaúcho aprontou. Canhoto bateu. Marcinho pegou. Cirilo perdeu. Lateral marreco. Magui. Canhoto. Vai ter que jogar com Barbosa. Pra ninguém. Marcinho não deixa sair. E sai jogando. Lá embaixo. Com Rafael. Com Romarinho. Já foi. Já foi. Já voltou. Torcida adora o Romarinho. Ai, 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 ai. Ganhou. Romário. Pro Rafael. Pro Cirilo. Perdeu a jogada. Ai, 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 ai. Valeu tudo. Jean, Jean, Marcinho. Escorregou lá. O Magui. Cirilo perdeu de novo. Romarinho. Romarinho cortou. Virou um peladão. E o Zagolteg pede tempo. Reclamação em cima do árbitro Wagner-Laurent. Que fala, calma. Eu sei o que estou fazendo. Chegamos a 14 minutos de jogo no primeiro tempo. Até aqui, 2 a 0 para a equipe do Marreco de Francisco Beltrão. E a gente dizia, vamos torcer, para que o Fosso Cataratas que precisa ganhar o jogo? Depois de duas grandes partidas, venceu o Clássico e foi lá em Cascavel. O Cascavel sufocou o Cascavel, vencia por 1 a 0 até 17 do segundo tempo. Fez 2 a 1, faltando 30 segundos. E o Cascavel ainda conseguiu um empate. Depois dessas duas grandes partidas, não vou dizer vitórias, duas partidas, a expectativa é que chegasse hoje aqui e estraçalhasse o adversário. Até porque o Marreco está com 6 pontos em 7 jogos. Disputou 21 pontos e ganhou 6. Duas vitórias e 5 derrotas. E que nada, nós vemos o Francisco Beltrão, tranquilo, jogando melhor, equilibrando tudo, bem equilibrado em quadra, fazendo gols na hora certa. Torcer para que volte a jogar o Fosso Cataratas, aquilo, e o jogo vai melhorar ainda mais. Rato, Canhoto, atrás com o Magui. Canhoto foi buscar o Magui, saiu. Saiu do primeiro, saiu do segundo, Cirilo. Houve a falta. Tinha que marcar porque era, foi falta. Vai marcar depois, quem sabe. Rafael, Rafael bateu fraquinho e o Barbosa pegou. E o árbitro não deu falta, não deu nada. Agora sim, ele deu o quê? Reversão, bola do Marreco. Ele marcou aquela falta, sim. Marcou atrasada, falta no Cirilo, deixou a jogada a seguir. E agora está na mesa a segunda falta do Beltrão também. Bem, dois a dois em falta. Jean, saiu do primeiro, recebeu, vai bater. O Rato, sem mais ninguém, jogou para fora. Marcinho no chão. E o Rato bateu para fora. Muito perto o Beltrão de fazer o terceiro nessa jogada. Cirilo. Jean dividiu com o Maçarico, ganhou o lateral, o time da casa. Vai jogar com o goleiro Marcinho, não tem outra opção. Marcinho. Mal. Mal. A bola é do Marreco. Alemão. Edgar. Jean. Rato. Escapou. Maçarico. Lá embaixo tem o Cirilo. Alemão cortou. Rato. Jean. Olha só a velocidade. Bateu o escanteio. Marcinho ainda tocou na bola. E o técnico Luciano. Olha o Edgar aí. Romarinho. Dividiu os canteios. Vai entrar Dereck. Vão entrar Dereck, Caio Chuva, Roger e Bruno Oliveira. Faltando 4 e 28 para terminar o primeiro tempo. 2 a 0. Francisco Beltrão em pleno Costa Cavalcante. Edgar. Alemão. Rato. Alemão. Edgar. Jean. Edgar. Atrás com Barbosa. Vai lançar. Marcinho. Rafael. Cirilo. Jean. Jean. É um jogadorzaço. Fazendo tudo. Rafael. A bola é do Marreco. Alemão. Tentou direto. Bateu no Rafael. Jean. Barbosa lançou o Marcinho. Romarinho. A bola do Maçarico. Vai jogando lá embaixo. Romarinho. 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 Bateu. Mascado. Reposição de bola para o Marreco de Francisco Beltrão. 3 e 30 por jogar neste primeiro tempo. Foi falta do Dereck. Arbitragem não marca. Dereck se perde. Alemão. Edgar. Vai jogar com Barbosa. Lançamento vai ser para o Jean. Torto. Saiu a bola. Roger. Dereck. Roger. Bruno. Romarinho. Bruno de novo. Roger. Romarinho. Quebrou bem. Roger. Romarinho. Bruno. Escapou. Perdeu de novo. Olha a confusão. Bruno está numa noite. Vou te contar. 3 a 0. Gol do alemão. Alemão. O Bruno está muito mal. Muito mal. Teve participação direta nos 3 gols do Marreco. uma involuntária. Uma involuntária. Claro. Bateu no seu rosto. Mas ia para fora. Bateu nele. Entrou. Que noite do Bruno. E é um craque. Tem feito ótimas partidas até aqui. É a primeira vez que vejo o Bruno jogar mal. Vai ter que se superar. E ele já ficou aqui. Já ficou. Alemão pegou nas costas. Não dominou. O Bruno não está bem. Vai entrar o 14. João Antônio. Também não vai resolver muito. Ele está perdendo de 3 a 0. Precisa tomar atitude. O Roger. Roger. Ninguém. O Bruno atrás. O Dereck também. O Caio chuva. O rato mandou para fora. A bola. Ele deu bola para o... Ele deu bola para o Marreco. O rato que chutou. E aí os reservas prenderam a bola. E tal. E a bola foi para cá. Caiu o boquim lá. Ele escorregou. Escorregou o dirigente do Francisco Beltrão. Escorregou o dirigente do Francisco Beltrão. Eu o conheço a tempo. Já me fugiu o seu nome agora. Talvez esteja na planilha aqui. Vamos ver. Hoje a noite dos incidentes. Não fique surpreso. 3 a 0 na récord de Francisco Beltrão. Vencendo o Fosso Cataratas neste primeiro tempo. Faltando dois minutos para terminar o primeiro tempo. 3 a 0. Nós tivemos aí o alemão fazendo 1 a 0. O chute cruzado bateu no rosto do Bruno. Entrou. Depois o Bruno perdeu uma bola atrás. Último homem. Teve que fazer o pênalti. E o Edgar bateu. Fez 2 a 0. E aí o Bruno também. Último homem. Escorregou. Perdeu-se. E o alemão no contra-ataque. Numa bola enfiada pelo Jean. Fez 3 a 0. Já está se recuperando. E o Hélio é um massagista. Do. Fosso Cataratas. Está dando uma mão ali. Esse senhor. Depois eu vou ver o nome dele. Não lembro agora. É um apaixonado. E há muitos anos dirige o time de Francisco Beltrão. Vamos para o jogo. O problema é que ali devia estar liso. E ele se agitou. E acabou escorregando e caindo. Caio Chuva. Derrick. Roger. Marcinho avança. Pé de bola. Aí. Marcinho. Só não pode errar. A noite está muito infeliz. Se errar, boa noite. Caio Chuva. Fraquinho. E o Barbosa jogou para fora. 1 e 13. Reposição de bola para o Fosso Cataratas. Marcinho. 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 Para fora. O Jean que estava coçando. São as cataratas. Precisa torcer para terminar logo o primeiro tempo. Do jeito que está, pode tomar o quarto. Jean. Não houve nada. Roger. Dereck. Olha. Perdeu de novo. Perdeu de novo. 2 contra 1. Perdeu de novo. Isso que eu falava. Torcer para acabar logo esse primeiro tempo. Que pode tomar o quarto gol do jeito que as coisas estão. Faltando 35 segundos. Aí a arbitragem pede o Rodoboy. Cadê o Rodoboy? O guri estava distraído. Acompanhando lá. E a mesa não parou o cronômetro. Estava com 40 e poucos segundos. Veio para 31. E aí o Fosso Cataratas reclamou. O Rafinha. Jogou atrás com o Edgar. Barbosa. Lançou. Roger. Adiantou demais. Alemão. E leva a bola para casa. Roger. Marcinho. Dereck. Dereck. Boa bola para o Caio Chuva. Foi travado. Magui. Divide com Dereck. Magui. Edgar. Muito alto. Marcinho. Caio Chuva. Dominou no braço. Segunda arbitragem. E acaba o primeiro tempo. 3 a 0 Francisco Beltrão. Voltamos já. Música 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 Obrigado.